Aquário, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. O seu entusiasmo está levando na direção certa e as conversas vão levantar o seu espírito. Você terá que fazer um esforço para conseguir algum tempo sozinho e relaxar. O que você não é capaz de fazer no momento? Entre em contato com a natureza e a terra. Isso seria bom para recarregar as suas baterias. Humor Seu otimismo está atraindo almas errantes para o seu lado. Não deixe que elas o suguem e seja seletivo desde o início. Amor A atmosfera pode parecer um pouco fria, mas você pode transformar isto em vantagem para manter o seu amor numa base amigável e ganhar na compreensão de seu parceiro. Dinheiro Pequenos problemas não deixam você se concentrar em seus projetos pessoais. As tarefas diárias são demoradas. Coloque seus papéis em ordem antes de agir. Trabalho Vai ser difícil se concentrar nos detalhes práticos de seu trabalho. Você realmente precisa desacelerar. Tenha um bom dia aquário. Até amanhã.